E a Vitória, a Vitória já dormiu, então ela tá muito acostumada às câmeras, ela não tá tendo nenhum problema de ficar aqui, chega pra cá, cuidado aqui só porque você tá com ela no copo, opa, senta aqui com a gente. A Flávia é professora e sempre sonhou em conversar sobre maternidade, né Flávia? Começou fazendo vídeo de maquiagem, que ela dizia que ela não era mãe, então que ela achava que não ia ter um certo apoio pra falar de maternidade sem ser mãe. É, é que eu passei por sete anos de infertilidade, né, levei um tempo aí, sempre quis, quando eu era pequena eu já sabia que queria ser mãe, sabe aquela coisa, o que você quer ser quando eu queria ser mãe? E aí eu trabalhava quando eu passei infantil, com 16 anos eu fazia magistério, na época eu chamava magistério e eu fui ser auxiliar numa escola e eles gostaram e dois meses depois uma professora saiu e falou, não, pode assumir a sala, puxa, então sempre tive isso. Mas ficou sete anos tentando engravidar e não conseguiu. Isso, aí não consegui, eu mudei pros Estados Unidos, casei, meu marido é brasileiro também, mas trabalha lá e aí nós começamos a tentar ter filho e não rolava, não rolava e como eu trabalhava com criança o dia inteiro, todos os meus amigos estavam tendo filhos, é sempre assim, né, que você quer, todo mundo tem. Eu falei, poxa, eu preciso de um hobby, eu preciso cuidar de mim, porque eu não queria que minha felicidade dependesse de ter um filho, né, de ter um filho não. Então eu comecei a fazer vídeo na internet de maquiagem, que era o meu hobby. Então ela se maquiou até pro parto, começou a mostrar, a maquiar ela se maquiando, eu vi esse vídeo, achei que é um ótimo estímulo, já que a gente tá numa campanha pro parto normal, porque ou pensou pra ter filho de uma maneira tranquila, viu gente, ou tem um filho ali, mas quem, ou pra nascer, ou... Tá fazendo o que, tô tendo um filho. Filmou, tranquila, nenhum problema. Nossa, que podia mais linda da minha filha. E a partir dali você passou a falar de você e da Vitória. Isso, aí eu fiquei um mês sem postar e eu falei, como que eu vou fazer, porque eu queria me dedicar a ela e ao mesmo tempo o pessoal ficava esperando, e aí, aí, eu sempre tive essa preocupação, assim, será que eu exponho ela, será que eu coloco foto, mas o pessoal é muito carinhoso e tudo foi acontecendo naturalmente. E como eu tenho esse background de educação infantil, eu falei, puxa, eu aprendi tanto, nos Estados Unidos eu tive oportunidade de fazer cursos, eu trabalhei numa escola Montessori, eu falei, eu sei tanto, eu tenho tanto pra oferecer, e ela tava ali, né, eu poderia falar da minha teoria e usando ela na prática, né. E foi um amor, assim, instantâneo, meu canal dobrou, triplicou de número e o pessoal se envolve, sabe, é um amor fora de série, assim. E você, por exemplo, você consegue identificar o que que atrai mais a atenção, por exemplo, que muitas vezes é ela conversando com uma menina, por exemplo, um banho de chuva, viu que você também tem vídeos com tomando banho com seus filhos de chuva, o que que chama mais a atenção das pessoas, o que que elas mais buscam nesses vídeos? Eu acho que é a simplicidade, o pessoal fala que passa uma credibilidade, porque tudo foi bem orgânico, eu não falei assim, eu vou fazer tal vídeo porque eu vou criar mais vírus, sabe, eu vou fazer tal coisa porque o pessoal vai gostar. Conforme minha vida vai acontecer, eu falo, puxa, isso é tão legal, eu vou compartilhar. Então é natural, assim, nunca tive um olhar comercial e agora virou minha profissão, até tô tentando aprender, mas eu preciso de ajuda, porque o meu, eu tenho sempre um propósito, sabe, todo vídeo, eu falo, o que que eu quero passar, o que que eu quero ensinar, quero deixar um legado, assim, aqui na Terra, principalmente pra minha filha. Então eu quero que ela tenha orgulho quando ela assista os vídeos, sabe, e a nossa interação acho que chama a atenção, porque tem gente que fala assim, eu não sabia que você podia, uma criança de um ano e meio, lavar a louça com você. Normalmente eu deixo ela sentada de televisão enquanto eu faço. Normalmente quebra a louça, né? É. Não lava, né? Quebra a louça. É, mas quebrou a louça. Acho que é a paciência, eu tô engraçada, de ser a paciência. Lília, você também sempre quis ser mãe? Era algo que tava muito presente na sua vida? Ah, sim, claro, claro. Mas sabia, engraçado, que eu sabia que ia ser mãe tarde. A minha mãe, quando eu engravidou, também tinha 39 anos, e eu nasci quando ela tinha falado, Ju. Ah, sua pequena. E eu nasci quando ela tinha 40. E aí com a Júlia foi a mesma coisa, então é engraçado, né? A sensação que eu tinha foi, e eu sabia, e eu lembro que eu tava viajando, e saiu, porque eu fiz aquele exame de amniocentese. E antes de eu sair de casa, chegou o resultado. E eu olhei e falei assim, é uma menina. E quando eu abri, tava com aqueles cromossominhos todos. Mas vai que... Mas eu acho que a posição dos pais é passar os grandes valores, as grandes virtudes. Porque é fé, é esperança, é caráter. Porque a criança não vai ter outra chance de ter contato com os grandes valores, se não for através dos pais. Os amigos passam as pequenas virtudes, né? Mas os pais passam as grandes virtudes. Lili, você falou do Caritó rapidamente, você voltou com o espetáculo Maria do Caritó, que é uma mulher que, assim, entre outras coisas, uma história de fé... Virgem, é virgem. Mas é... Que sonho em casar, gente, demais da conta, né? Ela é virgem aos 50 anos. E é tudo que você disse, a Caritó. Ela tem esses valores. A fé, ela tem... Ela acredita, ela tem caráter. E por isso, na inocência dela, ela acredita nas pessoas. Então, mas ela não... Ela acredita tanto que um dia ela vai sair do Caritó. E há cinco anos, eu também ainda não saí do Caritó. Porque eu tô lá fazendo a peça e com muito sucesso. Olha, Caritó, pra quem não sabe, é uma prateleirinha que fica no alto. Ali, ali a gente tem uma que tá no outro seria, assim, tá com a nossa câmera careca lá. Uma prateleirinha que fica no alto, no Nordeste, diz que a pessoa que tá no Caritó é aquela mulher que ficou lá no alto da prateleirinha, esquecida. Ninguém olhou, nem, tá? Ficou lá. A prateleirinha. Eles vão colocando coisas, por exemplo, uma tisona enferrujada, não usa mais. Vai botando ali. Vai botando ali. E aí, aquilo tudo que ficou esquecido, por isso que ela fica no Caritó. É, a Maria do Caritó, por isso que ela tá lá, esperando encontrar alguém, né? E aí, olha, são cinco anos que a gente já faz essa peça. E agora, a imagem do Imperator era incrível. É um teatro enorme, lotado. E aquele público do Imperator? É um público que gosta, né, do teatro. E aí, olha aí, olha aí.